Pegue seu mapa Escolha um lugar Vá até ele Colete no caminho objetos que caibam em sua mão Marque seu mapa aonde os encontrou Pare no local Olhe ao redor Encontre uma pedra Pergunte à pedra sobre a história desse lugar Anote Volte para casa por um novo caminho Devolva para a cidade os objetos coletados Fotografe os objetos em seu novo habitat E aí E aí E aí E aí Obrigado.